Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai finalizar o projeto para plotagem, colocando ele em prancha. Com o projeto praticamente pronto, a gente passa a trabalhar agora no layout. Então, eu clico aqui com o botão direito no layout e configuro essa folha aqui, que está em branco, como a folha de plotagem. Então, clicando aqui em Page Setup Manager, a gente consegue configurar isso. Eu clico aqui em Modify para configurar essa minha folha de impressão. Então, eu preciso primeiro escolher uma impressora. Aqui eu vou colocar para PDF, porque eu consigo configurar numa folha maior, mas vai ser a plotter da copiadora ou a impressora que tem no escritório. Aqui, a gente consegue escolher o tamanho da folha. Então, eu quero um tamanho da folha A1, por exemplo. Tamanho da folha A1 e a plotter que eu quiser. Se eu quiser monocromática ou escala de cinza, ou se eu tiver uma configuração de penas, eu posso editar essa configuração de penas aqui. É aqui nessa configuração que eu vou dizer que a minha cor 1 tem 0.10 milímetros, que a minha cor 2 tem 0.20, por exemplo, ou 0.05. É aqui nessa configuração que eu digo qual é a espessura das penas. Geralmente, a gente trabalha assim, cor 1, 0.1, cor 2, 0.2, cor 3, 0.3, dependendo da escala que a gente vai trabalhar. Ou a gente pode trabalhar 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 e assim por diante. Isso também depende um pouco da escala, se ela é maior ou se ela é menor. Com essa folha configurada, agora a gente tem que colocar a prancha. Normalmente, nós temos já definida essa prancha dentro do escritório. Ou a gente pode criar também, geralmente seguindo as normas da BNT, com as margens, os carimbos e tudo aqui. Eu vou pegar uma folha que eu já fiz previamente. Então, eu posso entrar aqui em Insert, Block, ou eu posso simplesmente digitar I de Insert, Enter. E agora ele vai me perguntar qual é o bloco que eu quero inserir. Então, eu posso encontrar o meu bloco aqui. O meu bloco já está certinho aqui. Clico em OK. E agora eu insiro esse bloco. Então, o ponto de referência dele não está muito legal, mas eu consigo inserir. Pode ver que esse bloco é de uma folha A1. E eu tinha configurado já essa minha folha aqui atrás para que ela ficasse no tamanho A1. Então, eu já inseri ela bem certinha no tamanho. Para quem não gosta de trabalhar com essa tela branca aqui, pode clicar com o botão direito do mouse, clicar em Options. E aqui no display, colocar a cor preta. Aqui em cima já está certinho. Coloco na cor preta. Apply and Close, OK. E agora eu consigo trabalhar como se eu estivesse trabalhando no módulo. Para eu poder colocar o meu desenho aqui, agora eu preciso criar uma viewport. Então, eu entro aqui na aba Layout. E aqui em Layout Viewports, eu clico em Retangular. Eu posso fazer uma viewport retangular, poligonal ou baseada em um objeto. Aqui eu quero retangular. Então, eu clico em dois pontos. Assim que eu abro essa viewport, aparece o meu desenho. Por quê? Porque se eu mexer aqui em cima desse desenho, não acontece nada. Se eu clicar duas vezes aqui dentro, eu consigo mexer no meu desenho. Essa viewport, ela é uma janela, na verdade. Então, a gente consegue entrar na janela e trabalhar fora dessa janela para fazer as configurações necessárias. É importante que essa viewport aqui fique em um layer que eu possa desligar depois. Então, eu coloquei ela em um layer chamado oculto. E aqui eu sei que eu vou acabar desligando essas viewports depois. Agora, como é que eu trabalho com o fator de escala? O fator de escala, muitos já devem conhecer. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom dar uma revisada. Para eu colocar, por exemplo, esse desenho em escala 1 para 50, eu tenho que clicar duas vezes sobre ele. Aí, com o zoom mesmo, eu aproximo um pouquinho para chegar mais perto daquela parte do desenho que eu quero mostrar. E agora, sim, eu entro com o comando zoom, z, enter. E ele me pede o fator de escala. Então, sempre eu vou trabalhar com o fator de escala 1.000 dividido pela escala que eu quero, que no caso é 50, xp, enter. Agora, ele está na escala 1 para 50. Ou, se eu quiser, eu posso fazer isso direto. Zoom, enter, 20, xp, porque 1.000 dividido por 50 é 20. Eu já posicionei todo o meu desenho aqui, as plantas, os cortes, a fachada. E agora, na minha planta de cobertura, eu tenho uma escala diferente. O resto está todo na 1 para 50. Nessa planta de cobertura, eu quero escala 1 para 100. Então, eu entro na viewport e eu faço zoom, enter, 1.000 dividido por 100 é 10xp. Então, 10xp, enter. Agora, ela está na escala 1 para 100. Eu posso posicionar melhor essa viewport. Diminuo ela e consigo mover. Quando eu movo esse meu desenho, ele vai para o ponto que eu quero. Então, eu ainda tenho espaço na prancha para inserir mais alguma informação, se quiser. Aqui, lembrando sempre que é o espaço do carimbo. Então, é o carimbo de cada autor. Com o nome, nome do proprietário da obra, endereço. Cada um acaba montando o seu carimbo aqui. E assim, a gente acaba tendo o nosso projeto todo já na prancha. Para finalizar, a gente só precisa agora vir aqui nesse layer e colocar ele como um layer que está oculto, realmente apagado. Eu cliquei na lanterninha ali e ele apagou todas essas linhas das viewports. E agora, a prancha fica realmente montada como tem que ser, sem aquelas linhas na plotagem. Nessa aula, nós aprendemos como colocar o projeto em prancha e finalizar esse projeto para ele ir para a plotagem. Eu espero que até aqui vocês tenham aprendido várias técnicas e dicas para fazer um projeto arquitetônico. E eu espero vocês no próximo curso. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!